Salve vida, aleluia, aleluia Exalte, exalte, exalte Glorifique, glorifique ao Senhor Ao Deus que te deu a vida Ao Deus que te escondeu Ao Deus que te chamou Aleluia, 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 aleluia Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso Toda honra, toda glória Todo meu Deus Sejam dados a ti, Senhor Sejam dados a ti, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia, aleluia Nós te bendizemos Nós te exaltamos Nós te glorificamos Que o Deus poderoso Que o Deus poderoso Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Santo, 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 santo Senhor Aleluia Quem aqui é apaixonado por Jesus Quem que você deseja mais e mais Da presença dele sobre a tua vida Aleluia, ele está aqui Ele está aqui Aleluia, tem alguns instantes Apenas de adoração Aleluia Levante as tuas mãos Fecha os meus olhos Ah, ele está aqui Tenho certeza que vidas estão sendo tocadas agora Ah, tenho certeza que vidas serão Ministradas agora pelo Espírito Santo de Deus A enfermidade vai sair agora Vai haver libertação agora Oh, glorifica o Senhor Exalte ao Senhor Ele está aqui O leão da tribo de Judá O rei dos reis O Senhor dos senhores O filho do Deus vivo Aleluia, aleluia, aleluia Exalte a ele Glorifica a dele Enquanto você faz isso Cadeias estão sendo quebradas agora Oh, o Senhor está te tocando agora O Espírito de Vida está tocando em você agora Oh, aleluia, aleluia, aleluia Oh, o Senhor toca, toca, toca agora O Espírito de Deus Eu repreendo agora Toda a enfermidade Eu repreendo agora Toda a prisão maligna Oh, ser quebrada agora Ser quebrada agora em nome de Jesus Oh, toque agora Toque agora nas almas Vestes do Senhor Toque agora nas almas Do seu manto Toque agora A glória do Senhor está aqui Aleluia Abra a tua boca Abra a tua boca Que o Senhor te encherá Abra a tua boca Abra a tua boca A glória do Senhor Vai invadir Vai tocar na tua vida agora Oh, aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia, aleluia Oh, santo, 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 santo Deus glorioso, Deus poderoso Deus chamém O Deus todo poderoso Aleluia 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 Percebe o cheque de Deus na tua vida O Senhor recebe a paz do Senhor do seu coração Charamana e a sua eu me verei a paz Aleluia Aleluia Se Cristo pôs-nos liberdade Verdadeiramente sereis livres O Senhor está te colocando em liberdade nessa noite Liberdade nessa noite em nome de Jesus Sentenças estão sendo quebradas agora E tramas do inferno contra a tua vida Estão sendo desfeitas agora em nome de Jesus Aleluia 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 Amém Amém Peça a bênção do Senhor agora Aquilo que você deseja pra você Deseja agora aí pro teu irmão Em nome de Jesus Deseja A bênção que você tá precisando pra essa semana Profetiza aí na vida do teu irmão Em nome de Jesus Você que tá precisando de uma porta de emprego Você que vai fazer exames Nessa semana O que você deseja pra você A bênção aí na vida